O menino vai adorar a surpresa. Deve estar doido para ver os avós. O que você acha? Espero que ele esteja dormindo. Ah, deve estar sim. Quando ela bebe só uma cerveja, ainda ela consegue na festa se controlar. Que movimento aqui perto de casa, né? Estranho, né? Tanto carro aqui nessa hora. Tem gente entrando aqui. Tem gente entrando nessa hora estranha. Tem coisa, né? O que é isso? Nossa casa. Nossa, nossa casa. Parece que eu estou vendo um monte de gente. Parece que está vendo alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Votou estourado, votou estourado Votou estourado, é mulherado, eu tô largado Votou estourado, votou estourado Votou estourado e meu avô é ocupado Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só, desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estourado para um dia se formar, já se alma Eu vou contratar minha avó, meu filho faça o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada do mundo melhor do que farria Dezoito anos não queria nem saber, só beber com chifarria E quando eu chego logo eu volto é pra adorar Eu vou descendo uma caixada e hoje pra fim de semana Fazer o que? Beber com chifarria Em minha avó todo o tempo me ligar Eu tava na soeira, não dava pra escutar Alô, vó! Tô estourado, vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherado, eu tô largado Vó, tô estourado, vó, tô estourado Vó, tô estourado e meu avô é ocupado Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estourado para um dia se formar Já dizia homem ao contrário da minha avó Meu filho faça o que é melhor Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada do mundo melhor do que parriar Dezoito anos, não queria nem saber Só beber com chifarria E quando eu chego logo eu volto é pra adorar Eu vou descendo uma caixada e hoje pra fim de semana Fazer o que? Beber com chifarria E a minha avó todo o tempo me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô, vó! Tô estourado, vó, tô estourado Vó, tô estourado É mulherado e eu tô largado Vó, tô estourado Vó, tô estourado Vó, tô estourado e meu avô é ocupado Vó, tô estourado Obrigado.